Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rashid aqui para mais um vídeo e esse aqui é um vídeo rápido apenas para mostrar este box aqui do Sherlock Holmes ok? Muito bacana e se você já gostou desse vídeo aqui, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal e se você é novo aqui no canal e não conhece ainda fico convite para você explorar aqui está tudo organizado em playlists para você sentir como que eu explico os vídeos, como faço as resenhas, a favor e contra livro de teoria, clássico, nacional internacional, então fico convite para você explorar lembrando também tem os links de compra na descrição e quando você usa o link, você ajuda o canal e não modifica o preço para você, você pode comprar o livro, qualquer coisa que tem no site, você usa o link você pode comprar que você vai ajudar, tem o botão de membros também e também fico convite para você participar nos comentários falando se você gostou ou não já leu, leu em outra edição conhece essa edição aqui também, então basicamente isso, vamos para o vídeo. Muito bem, então aqui, a minha irmã ela comprou usando o link, muito importante, certo? Ela falou, olha Pedro, comprei aqui chegou, pode ficar lá com você faz vídeo e aí você mostra tudo, pode ler primeiro, eu nunca li nada do Sherlock Holmes ok, eu li da Agatha Christie, deve ser na mesma direção que é de Detetive, eu gostei bastante, eu achei muito bonito quando eu vi, eu já tinha, eu já conhecia, né vi no site, tudo, mas eu não tinha visto assim ao vivo, eu achei muito bonito o design, ele é um design mais clean, ele é um o livro, ele entra e sai com facilidade da caixa, a caixa é bem resistente, são quatro volumes aqui, se eu não me engano é a obra completa, então tem todos, o papel é bom também, eu não explorei muito, eu pretendo ler pelo menos o primeiro, alguma coisa, trazer pra vocês mas assim, a capa aqui como eu falei, ela combina, né, também é uma capa dura, bem resistente é um tamanho bom, eu prefiro livros um pouquinho menor mas aqui, como é capa dura e eles dividiram uma quantidade boa em cada volume, é fácil de ler o tamanho, o espaçamento é muito bom eu achei o espaçamento muito bacana também e gostei, aqui tem um espacinho pra fazer algumas anotações se fosse de teoria seria muito fácil de ler não é aquele papel amarelo mas não é o branco fica no meio termo eu aqui estou folheando me parece tudo com tranquilidade e aqui, o que eu estou sentindo tem cheiro de papel assim, de livro novo mesmo acho que eu nunca vi nenhum booktuber falar de livros com cheiro não sei mas enfim, está um cheiro de papel novo aqui assim, muito bacana ok deixa eu até mostrar aqui me parece que teve uma eu vi alguns outros ó, você pode observar que ele entra com facilidade aqui, que eu vi alguns outros booktubers que eles gostam muito de box parece que as pessoas gostam eu, enfim eu acho muito bom assim, claro que você ler aqui facilita eu gosto de livros de capa dura eu estou até planejando no futuro próximo vai aparecer vou discutir sobre edições fazer alguns comentários gerais como se fosse um blog então, eu gostei bastante aqui ó combina eu achei o design simples, funcional muito bonito estava com preço promocional acredito que está ainda por isso que eu estou fazendo o convite para você dar uma olhadinha no link então, basicamente é isso eu conheço mais os filmes as séries e tudo mais fico convite para você comentar se você já leu não leu se você gosta não gosta também espero que você tenha gostado do vídeo foi um vídeo mais curto se você chegou até aqui então, muito obrigado não esqueça de curtir compartilhar e se inscrever links na descrição botão de membros comentários então, é isso muito obrigado a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau